Música 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 Muito show essa música, né? Esse uuuh não é meu Bem que eu queria que fosse, mas não é Olha só, a gente começa a edição do programa da comunidade Porque hoje é quarta-feira Que não interessa o dia O que importa é que todos os dias Nós dancemos e nós cantemos o nosso dia Porque um dia com música e um dia com dança É um dia muito mais feliz e muito mais alegre Não importa o que tenha acontecido no dia anterior O que importa é que amanheceu Apaga tudo, esquece tudo Deixa tudo pra trás e bola pra frente Porque é isso que importa E isso é que importa Todos os dias você ganha uma oportunidade Pra poder escrever o seu dia Pra fazer um dia mais alegre Um dia mais feliz Um dia com muitas alegrias Faz esse dia de hoje sem estresse Né? É um dia que você tem de vida É um dia pra você respirar É um dia pra você sorrir É um dia pra você ficar alegre Aí tu vai gastar A energia que você tem Que já é pouca durante o dia São só 24 horas É muito pouco Brigando na rua Se estressando com o filho Porque fez uma brincadeirinha Quebrou alguma coisa Não, para com isso A vida é curta Quando você vê já tá com 37 Dia desse eu tava com 16 Olha aí Dia desse Já se passaram 20 anos Já tem 16 anos que eu conheço O cidadão que me dirige Todos os dias e olha Quando eu vi ele tinha o cabelo todo preto Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo Só o começo A gente tá começando agora Uma hora e quarenta de programa Olha aí ó Quando eu vi ainda tinha o cabelo preto Minha gente Cabelo preto Tá grisalho Ele tinha o cabelo preto Eu quero ver tu fechar o cabelo dele Pra mostrar o grisalho do cabelo dele É agora ele rascam Pra não mostrar o grisalho do cabelo E olha Nada de ficar perdendo tempo Com besteira Sabe por quê? Hoje a gente tá aqui conversando No dia seguinte já não tem mais nada É, olha ele fazendo o close da tua barriga Ivan Magra Look doido Ainda tá de branco Que é pra esquizinha a magreza É pra combinar com o dente Tá dizendo É pra combinar com o dente com o cabelo Pra combinar com o dente com o cabelo Vamos lá minha gente Que hoje é quarta-feira Meio da semana Esse fim de semana a gente tá de fogo O plantão é outro Tá muito show Já tô esperando Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos sorrir Vamos fazer uma boa ação Vamos cercar a nossa Não, não quero nem saber Vamos cercar a nossa áurea Sempre com coisas boas Com coisas alegres Principalmente com boas intenções Porque se a vida é energia Vamos encher a nossa vida de energia boa, né? Olha só Fala em energia boa Tem coisa mais gostosa do que criança? Olha tem uma coisa que eu me lembro Muito deles Angela Da nossa querida Lili Dizendo assim Márcia Ela vive mostrando foto de criança E ela disse Márcia Tu não quer um bebezinho desse Pra ficar pisando na tua cara na cama? Tem coisa mais gostosa do que isso? Não tem Tem coisa mais gostosa do que fazer o filho dormir? Ou o neto? Ou quem quer que seja O que importa é que seja bebezinho? Não tem O vídeo hoje vem do mau azinho Pense numa canção inventada Improvisada E por isso que eu digo Quando a gente canta Nos nossos mares A gente espanta E não importa a religião que você tem Você sabe que desde lá Da época de Cristo Muitos profetas Muita gente já cantava E dançava Né? E contava a vida com muita alegria Contava a vida com muita alegria E tem muita gente que conta a vida com música E sabe quem que a gente vai trazer hoje? A Dona Rosa E o neto dela, Arthur Gente Pense numa pessoa inspirada Eu adorei a música do Dona Rosa E o Arthur também Porque o Arthur aparece dormindo de sono solto Como diz a verinha Coloca a Dona Rosa aqui cantando Porque quem canta seus males espanta Bota ela aí A nossa rede Estamos aguardando A Márcia A Márcia No programa Agora 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 Vó, para de me filmar Vó Vó, é o seguinte Vó Ele não tá nem vendo Tô filmando ele, Rosa Ele já tá de sono solto Eu acho que nesse dia ele não me assistiu Eu tenho uma ligeira impressão Que nesse dia o Arthur não me assistiu Porque do jeito que o Arthur tava dormindo Olha o Ivan Olha o Ivan como é Rosa Tô falando pra Rosa Lá do Márcio Rosa Olha o Ivan como é Ele disse que até a criança fica com sono Quando eu apareço Não é que não é Não é que não é, Carlinhos Não é que nem é Ele nem fica com sono Ele só é correndo, né Ele só é correndo da frente da televisão Só pra não ter que me ver Muito show Um beijo Um beijo Um beijo peixinho O coração explode Pra dona Rosa E pro neto dele Show de bola Pro Arthur Que dorme de sono solto Como eu queria dormir assim É impressionante Você mesmo sem problema Você não consegue mais dormir a noite toda Quando eu tinha essa calidade Eu dormia aqui só aos 10 Aos 11 Aos 12 Hoje Tu dorme, né Tu quer dormir até na hora daqui do programa, né Ingrid Coisa chata Eu não durmo Não consigo dormir direito Vamos lá, gente O que é isso aqui, hein O que é que o seu Salustiano e a dona Verônica estão aprontando, hein Veio, parece que um bolo de milho pra gente, não foi, Ingrid? Esse bolo de hoje Ai, que delícia Minha gente Bolo de banana Caramelizada Por flocos crocantes Cobertos com um delicioso chocolate chega Olha, gente Mas até a banana caramelizada é a mais pura verdade Bolo molhadinho Que só o bolo da vovó Tereza Traz pra você que tá aí do outro lado O bolo da vovó Tereza fica lá no Parque das Laranjeiras E no Parque 10 Telefone pra contato 994-26-71-61-982-72-26-39 Esse bolo Eu acho que parece um bolo pudim assim, minha gente Olha Eu não tô mexendo, viu, Cris? Gente, que bolo é esse, hein Eu até comeria um pedaço desse bolo hoje, viu, minha gente Só pela dieta Mas ele tá com um cheiro tão bom Tão bom Que eu vou te contar Uma pena que a gente não pode tirar nem um pedacinho, não, Ivan? Tu acha que a pessoa que vem buscar o bolo mais tarde Vai perceber que tá faltando um pedaço? Eu acho que não Tu acha que percebe, Carlinhos? Se eu tirar um pedaço aqui A pessoa vai perceber que tá faltando um pedaço? Não é que não? Vou arrumar uma faca Vou comer um pedaço desse bolo hoje Aqui, mentira Eu não posso, gente, fazer isso, não Porque o dono Aquela pessoa que vai atender o telefone Bolo da vovó Tereza Vai descobrir Não vai gostar, né? E o Ivan também não vai deixar Eu comer o bolo do pessoal Agora, premiado de hoje Traz um bolo de banana caramelizada Da vovó Tereza Bolo da vovó Tereza Pra participar é muito fácil Liga 3307-3951-3307-3952 E você vai poder levar esse bolo pra casa Na hora que eu ligar Você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da vovó Tereza Todo mundo que liga durante o programa Quando eu pegar o telefone aqui E disser vou ligar agora Já fica do lado do telefone Na hora que ligar Não interessa nem se não sou eu Já atende logo o bolo da vovó Tereza Porque vai que alguém liga na hora Ou vai que eu ligo E você pensa que é outra pessoa? Hum? Vamos lá, hein, gente? Tá cheirando esse bolo, viu? Tá cheirando Tá um cheiro de açúcar queimado Assim, aquele açúcar caramelizado Que eu vou te contar Não é brincadeira, não São 11 horas e 15 minutos, é isso? 11 e 13 11 horas e 13 minutos Você que tá aí do outro lado Não É queimados Tô falando Mas tá bom Você que tá aí do outro lado Eu tô conversando com o diretor, minha gente Eu vou dizer Eu tô conversando com o diretor Depois a gente se acerta isso aí Mas eu vou dizer tudo Mas é Deixa pra lá Olha, gente Você que tá aí do outro lado A companhia do programa da comunidade Pode ligar e participar 99153-7959 É o nosso WhatsApp Sabe aquelas fotos? Mande aquelas fotos pra gente Você que tá aí do outro lado 3307-3951 E 3307-3952 Pra você fazer a sua denúncia também Então fica ligado Porque a gente tá trazendo agora pra você Os destaques do programa da comunidade Ontem a gente trouxe pra você Aquele jovem lá da Dagmar Feitosa Aquele menor Que estava impossibilitado de ter A área de lazer De 17 anos Infelizmente, segundo informações da polícia Um indivíduo de alta periculosidade Chegou na Dagmar Feitosa Tinha acabado de chegar Tava ainda se adaptando ao local E ele indignado Pegou um outro colega E acabou atendo fogo num colchão Pois bem Ele teve 60% do corpo queimado Você que tá aí acompanhando o programa E infelizmente Ele morreu Morreu ontem no fim do dia Infelizmente Em decorrência das queimaduras Da gravidade das queimaduras A gente olha a foto Vê que ele tá ainda se movimentando Só que ele aspira Na hora que o fogo O que que mata o queimado Na maioria das vezes Tão rápido assim É que ele aspira aquela fumaça quente E acaba queimando as vias aéreas dele Queima o pulmão Queima os broncos E é por isso Que é provavelmente deve ter sido por isso Porque, por exemplo A queimadura de fora Não causa uma infecção Para matar então Então rapidamente A gente vai trazer destaque Ele tá sendo velado Em Presidente Figueiredo Porque ele morava Em Presidente Figueiredo Família dele toda de lá A gente vai trazer também Polícia prende quadrilha suspeita De roubar um salão Na tarde de ontem No Parque das Laranjeiras Na zona centro-sul da capital Rápida A polícia agiu rapidamente Foram três homens e uma mulher Todos eles foram presos E a gente vai trazer destaque No programa da comunidade Hoje Tem também O VT fala Do que, diretor? Olha só Mulher é presa Suspeita A gente tá conversando aqui É quando a gente apresenta o programa Ao mesmo tempo aqui, né? Com a pessoa que tá lá do outro lado Olha só, gente A gente vai trazer também Esse destaque de polícia Mulher é presa Suspeita de ter esfaqueado A ex-companheira Do marido dela Olha só que situação Essa aqui Uma confusão E o homem já até morreu em julho O crime aconteceu em junho No Novo Aleixo Foi uma confusão Foi uma armação E ela foi lá Foi fazer uma declaração Sobre a morte do marido Por causa de tráfico de drogas E ela tava com mandado de prisão Porque ela era suspeita De ter esfaqueado A ex-companheira Numa outra oportunidade Era um triângulo amoroso Uma confusão danada Que você vai entender Direitinho na reportagem A gente também traz notícias De Parintins Piratas no Baixo Amazonas Atacam e roubam o barco O Tadeu de Souza Vai trazer detalhes É um problema A situação de piratas Para quem navega Nos nossos rios São homens que ficam Nas canoas Você pensa que pirata Tem só lá no Piratas do Caribe Pensa que pirata É aquela figura emblemática Que existe em desenho Nananina não Nos nossos rios Tem muitos homens Que infelizmente Muitas pessoas Que resolvem Cometer crimes de roubo Em canoas Em outras embarcações Em rabetinhas E acabam entrando em barcos E roubando os bens Desses barcos Nos nossos rios Do Amazonas A gente vai trazer destaque Lá do Baixo Amazonas Com o Tadeu de Souza E ainda Falta d'água Moradores do Morro da Liberdade Bem aqui, viu gente? Na zona sul de Manaus Denunciam a falta d'água A gente vai já saber O que está acontecendo Nessa situação aí Mas você que tem do outro lado Pode ligar Pode participar Pode estar conosco Durante todo o programa aí Para poder fazer a sua denúncia São 11 horas e 17 minutos 3307-3951 3307-3952 São os nossos telefones Para contato Liga, participa Porque o agora Desta quarta-feira Já começou Olha só Que história Cabulosa Como diz a minha sogra Lá de Pernambuco O marido Arruma uma namorada Fica cinco meses Com a namorada O marido termina Com a namorada E tenta Um marido Um homem casado E tenta Reatar com a mulher Nessa história Que ele tenta Reatar com a tal Da namorada Que para mim Na namorada É amante Porque a mulher Que está com o homem casado É amante Não é namorada Namorada É quem está Com o homem solteiro Estou criando Aqui na minha cabeça E aí Ele chama a mulher Para tentar fazer Voltar E a esposa dele Está fazendo Está no beco Eu li isso ontem A história era essa Estava no beco E aí Vai esfaquear a mulher Ele tenta esfaquear também É uma confusão Que não está no jubu Nessa história Toda a mulher Acaba com 40 facadas E o homem Que era o pivô Da história Toda Acaba morrendo Em julho Por tráfico de drogas Olha que confusão Vamos entender direitinho Aqui Toda essa informação No VT Aqui Na tela Do programa Da comunidade Solta pra mim Vanessa Luiz Santos Soares Tem 22 anos E é suspeita De ter esfaqueado Ednilce Barbosa Fernandes De 40 anos A tentativa de homicídio Aconteceu no beco Aleixo Zona centro-sul da cidade Em junho deste ano O pivô do crime Teria sido Companheiro de Vanessa Ela recebeu uma ligação De um amigo Que gerou Uma briga ali Entre eles A partir dessa briga Ele passou a agredi-la Fisicamente E durante a agressão A segunda autora Vanessa apareceu E com o munida De uma faca Passou a desferir Diversos golpes Contra a vítima Principalmente Na região ali Da face, cabeça e pescoço A mulher foi presa Quando foi à delegacia Prestar esclarecimentos Sobre a morte do marido Que tinha envolvimento Com o tráfico de drogas Na investigação Desse crime Descobrimos Juntamente Com a delegacia Crimes contra a mulher Que havia Contra ela E contra o próprio Marinaldo Um mandado de prisão Preventiva Então passamos Passamos a manter Contato com Investigadores Daquela delegacia Para que Assim que fizéssemos A detenção Da Vanessa Encaminhássemos Para a delegacia Da mulher E isso aconteceu ontem Na delegacia Ela negou o crime Mas teve a prisão Preventiva Decretada E vai ficar À disposição Da justiça Olha só Que história É aquela história Lembra de parentes Que a gente trouxe Que uma estudante Acabou jogando Uma chinelada Na amiga Errou E para a infelicidade Dela acertou Uma mulher Que estava Numa moto E a mulher voltou De lá E matou estudantes Também a facadas Esse é o caso Da Vanessa A Vanessa se chateou Porque o marido Dela O namorado dela Que é companheiro Que acabou morrendo Depois de julho Recebeu uma ligação Da ex-mulher E aí Arrumou Essa confusão toda Fez uma Emboscada Para a mulher E desferiu 40 facadas Tu consegue imaginar isso? Você que está em casa Consegue imaginar 40 facadas Numa pessoa No rosto Na cabeça Olha só Que violência Para uma pessoa Chegar nesse ponto A pessoa está se estragando A vida inteira Né? Se alimentando Com ódio Com rancor Com aborrecimento Sabe? Não conseguindo perdoar Nem se perdoar E aí chega num ponto Em que destrói A vida de alguém Esse é o ápice Da maldade Eu acho que você Matar uma pessoa É o ápice Da maldade E ela Fez isso Ela é suspeita Suspeita Segundo a polícia Ela nega o crime Mas é suspeita O homem Que também estava lá E acompanhou a situação Já morreu Morreu em julho Por tráfico de drogas E ela foi prestar Esclarecimentos Sobre o companheiro dela Por causa desse tráfico de drogas Por causa do homicídio dele E acabou que descobriu Que ela estava também Com um mandado De prisão Em aberto Que situação Foi presa Foi presa E vai responder Pelo homicídio Da Ednilson Olha só a situação Infelizmente O mundo do crime É esse Você tem que Escolher o seu caminho Escolher a sua vida Saber o que você quer Da sua vida Porque viver Com violência Com agressividade Maltratando todo mundo E acabando com a vida De todo mundo Dá nisso Aí A pessoa que está Acusada Do homicídio Diz Para ele Já acabou Eu vou preso Mas depois Eu vou ser liberado E sigo com a minha vida Que vida Que vida é essa Uma vida que você está Com processo criminal Por obsídio Tentativa de obsídio Nas costas Que vida é essa Uma vida que você Não consegue emprego Aí você vai ter que traficar Você vai ter que roubar Porque quem que vai empregar É difícil alguém empregar Uma pessoa que está Respondendo processo criminal É difícil o pai de família Honesto arrumar emprego Tu imagina quem está Respondendo processo criminal É complicado Então isso não é vida Isso é existir Esperar a morte chegar Ficar aí nesse mundo Perambulando Sem rumo Sem objetivo Sem sonhos realizados Esperando a morte chegar Isso é que é sim Porque vida de crime É essa Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos sair da capital Vamos para Parintins Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente A gente vai trazer informações Sobre homens Que arrombaram uma embarcação E furtaram bateria Motor De rabeta Botiga de gás E muitos outros objetos São os piratas Lá do baixo Amazonas Tadeu de Souza Traz os detalhes Para a gente aqui na tela Tadeu A embarcação estava no porto Da cidade garantido E esses irmãos Olha o que eles fizeram Pode abrir na tela Pode abrir na tela Diretor Olha Esses dois irmãos Eles moram na zona rural E é a segunda vez Que são presos por roubo Olha Roubaram rabeta Roubaram botijão Enfim Limparam a bateria Limparam a embarcação Lá no porto Da cidade garantido A reportagem está na tela Do agora A polícia prendeu Na comunidade Ilha das Onças Zona rural de Parintins Os irmãos Marcos Adonis Andrade 29 anos E Everaldo Brito Andrade 42 Eles são acusados De ter arrombado Uma embarcação No porto Da cidade garantido E levado motores Rabeta, botija de gás Bateria E outros objetos A operação Foi comandada Pelo cabo PM Moura Coelho Todo o tempo Eles estão furtando As residências Que estão próximas Ali das Onças E tem muito Denúncio Contém na delegacia E como eles tinham Acabado de efetuar Esse furto Numa embarcação Próximo ali Ao garantido Então o cidadão Viu Quando eles passaram Numa canoa Rabeta Com Rabeta E tinham colocado Material dentro E estavam deslocando Subindo o Rio Amazonas Em direção Ao Rio das Onças E um deles Foi reconhecido Então nós deslocamos O mais rápido possível Na lancha E chegamos no local Eles não se encontravam Mas o material Estava dentro da residência Lá Da família deles E um deles Conseguiu Se embrenhar na mata Ele correu Quando ele viu A lancha da polícia Ele correu Só que a gente Fez um cerco Lá no local Simulamos Que íamos embora Pegamos o material Colocamos na lancha E saímos de novo Voltando Para Parintins Aguardamos uma meia hora Fora lá do local E nesse caso Dois policiais Ficaram lá na residência Quando eles voltaram Que saíram do mato Deu de cara com os dois policiais Aí foram presos E foram conduzidos Para o DP E a última informação A polícia recuperou Esta moto Na tarde de ontem Na tela do agora A moto foi roubada Na garagem do hospital Padre Colombo Em Parintins Há cerca de um mês E ontem foi localizada Numa oficina No bairro Paulo Correia Zona sul Da cidade de Parintins Após algumas Algumas investigações Ela foi encontrada Toda desmontada Em uma oficina Aqui No bairro Paulo Correia Itaúna Na época O rapaz que veio pra cá Disse que alguém Tinha deixado lá Pra pintar Só que essa história Aí não bate muito bem Porque quem vai pintar A moto Ela não precisa desmontar Do jeito que ela está Desmontada peça por peça Até o motor está desmontado E agora nós E ela também estava sem o chassi E foi o que dificultou A gente achar o proprietário Nós pesquisando no site Consegue o número do motor E após uma busca denunciosa Nós conseguimos chegar ao proprietário Ele foi comunicado ontem Hoje ele está aqui Para ver o bem Está sendo liberado A princípio As peças foram recuperadas E vai ser aberto Um inquérito Para apurar o fato Eu estava no trabalho Ao sair Nas três horas Não encontrei mais a minha moto E aí Fez o boletim de ocorrência E fez algumas Procurei Fez a minha parte Mas é muito complicado Aí quando foi ontem Estive a surpresa De Que acharam a minha moto Mas A situação aqui está Complicada Acho assim Passei três anos e três meses Pagando essa moto E a pessoa dentro de minutos Se acha de ser o dono De uma coisa Que a gente trabalha Humilde Para ter o que é da gente Aí chega uma hora dessa Encontrar a moto da gente A situação aqui está Mas infelizmente A gente tem que Paciência Eu não guardo rancor Não guardo raiva No coração De ninguém Mas uma pessoa dessa Pode procurar outro meio Se a pessoa Quer sustentar a família Quer sustentar vícios Outros Pagar a conta Mas procure fazer algo Para trabalhar Conseguir honestamente E não assim Dando prejuízo para os outros Do estúdio da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Tadeu diz A moto foi recuperada O dono vai brincar de Lego O dono vai ter que brincar de Lego Para montar a moto toda de novo Ainda bem que achou a moto Não sei se está faltando algum pedaço Algum motor Alguma peça Mas ainda bem que ele encontrou Agora olha que mensagem Que esse homem manda no final Diz assim Eu não guardo rancor Eu não guardo ressentimento Não guarda rancor E não guarda ressentimento Porque quando a gente guarda rancor E guarda ressentimento Está dentro de quem? Esse rancor E esse ressentimento Dentro do cara Que fez a raiva da gente É ele que está sofrendo É ele que está se acabando de raiva É ele que está se acabando de ódio Não Está dentro da gente Quem está sofrendo E odiando E tendo raiva Somos nós Então não tem coisa mais libertadora Do que o perdão Você tirar de dentro do teu coração Qualquer sentimento ruim De ódio De raiva Sei lá o que É a melhor coisa do mundo São 11 horas e 28 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Ainda nesta edição do programa Agora a gente vai acompanhar o velório Olha o que a raiva fez É o que o diretor está dizendo Estava chateado Porque estava isolado Dentro da guimarfeitosa O menor de 17 anos De alta periclosidade Vou tocar fogo no colchão Vou tocar fogo em tudo Fulano vem cá você Toca fogo aqui comigo Me arranja o isqueiro Que está dentro da bíblia Que o isqueiro estava dentro da bíblia Tocou fogo em tudo Se queimou todo E acabou morrendo É já já Depois do intervalo A gente vai trazer informações Para você que está aí do outro lado Do velório desse menor Que infelizmente acabou morrendo Depois de até a fogo Em um colchão Em Presidente Figueiredo A gente volta já já A gente volta já já